A seleção alemã foi recebida com festa por uma multidão em Berlim. A recepção calorosa começou ainda no aeroporto. Antes de pousar, o avião fez um sobrevoo para saudar os torcedores. O capitão Philippe Lann desceu exibindo a taça. Uma multidão se reuniu no portão de Brandemburgo, o principal cartão postal de Berlim, mesmo local onde assistiu a vitória contra a Argentina no domingo. Os jogadores e a comissão técnica se apresentaram em um palco e alguns até arriscaram umas coreografias. A seleção seguiu em um caminhão aberto pela cidade.